Então, com vocês, Enir Satri. Boa noite a todos os amigos que estão aí, unidos nessa noite. Uma noite bonita. Aqui em Petrópolis chove, mas está muito bonito. E agradeço o convite. É bom estar com vocês na primeira live de vocês do ano. Isso é muito bom. Muito feliz pelo convite, muito feliz pela oportunidade. Essa noite a gente vai conversar. Vocês sabem que eu gosto muito do Evangelho. Quem me conhece mais sabe que eu amo o Evangelho, falar do Evangelho. Até porque não só eu gosto, mas eu preciso. Eu escolhi uma passagem do evangelista Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Para a gente fazer algumas reflexões nesse ano, que espero que seja para todos nós um ano novo. Um ano novo é um ano de renovação. É um ano da gente deixar um pouco mais para trás aquele homem velho e ir transformando ele, fazendo uma reciclagem interna, digamos assim. Então, para que o nosso ano possa ser novo, vai depender do trabalho que nós empregarmos pela nossa transformação interior. E aí, realmente, ele vai passar a ser um ano novo. Então, a nossa conversa, que está lá em Mateus, que é intitulada A Visita dos Magos, nós vamos tecer algumas reflexões juntos essa noite. Eu digo juntos porque vocês estão aí na casa de vocês, também vibrando, também pensando, também refletindo e poderão abrir o Evangelho e seguir junto. Vamos lá, vamos ler a passagem, porque é importante para a gente relembrar e lembrar aqueles que não conhecem essa passagem. Disse lá Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando onde está o rei dos judeus recém-nascido. Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam, em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacientará a Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino e, ao encontrá-lo, avisai-me para que também eu vá homenageá-lo. A essa palavra do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no céu surgir ia à frente deles até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Bom, é uma passagem muito simbólica. Inicialmente, coloco para vocês, espero que vocês estejam com o Novo Testamento aí em mão, mas eu já li toda a passagem. Primeiramente, a gente precisa estabelecer uma colocação. Nós não sabemos se foram três reis magos. Nós sabemos que os presentes foram três, ouro, incenso e mirra. Então, alguns deduziram que, como eram três presentes ofertados, eram três os reis magos. Mas ninguém sabe se eram três. A passagem de Mateus coloca a visita dos magos do Oriente. É um plural. Então, a gente sabe que é mais do que um. Então, pode ter sido dois, pode ter sido três, pode ter sido quatro, cinco, seis, enfim. Isso não importa. O que nós sabemos é que no texto de Mateus não está escrito que foram três. Três somente foram os presentes ofertados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa colocação que é feita de que existem os três reis magos são só uma dedução de alguns que foram ao longo do tempo, dando esta interpretação e esta conotação. Mas, respeitosamente, a gente vai ver pelo texto de Mateus que nós não sabemos se foi três. Apenas sabemos que foram magos, mais do que um, porque foi colocado no plural. A nossa função aqui essa noite é passar algumas informações dessa passagem, como agora eu acabei de fazer, mas também aproveitarmos para mergulharmos dentro desta passagem e tecer algumas reflexões, retirar de lá alguns ensinamentos morais que possam nos ajudar nesse processo de reconstrução interior que, com certeza, todos nós estamos engajados. Diz lá, logo no primeiro versículo dessa passagem, que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herói. E que vieram, então, esses magos que a gente não sabe quantos foram, na realidade. Apenas sabemos que foi mais do que um. se nós formos consultar os dicionários bíblicos, nós sabemos, nós encontraremos que Belém, o significado de Belém, é casa do pão espiritual. Então, Jesus nasce numa pequena cidade da Judéia, porque nós sabemos que a Palestina era dividida em quatro grandes territórios, na Galiléia, na Pereia, na Samaria e na Judéia. Ele nasce, então, em Belém, que significa casa do pão espiritual. Já nos remontando, já nos levando a um processo de reflexão da importância de nós, também, buscarmos não somente o pão que alimenta e mantém vivo o corpo físico, mas, como diz o próprio Mateus, em capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nós precisamos, também, buscar o pão, o pão que alimenta o Espírito, esse pão que nos vai dar sustentáculo para nós enfrentarmos aqui, nessa dimensão material, todas as provas e expiações necessárias para nos engrandecer, não o engrandecimento intelectual, tão somente, mas, primordialmente, o engrandecimento espiritual nosso. Então, Jesus já nasce deixando para nós, nesse instante, uma mensagem, a necessidade que deveria ser buscada por nós, buscada, ser saciada por nós, que é buscar nos saciar com o alimento, com o pão espiritual, ou seja, buscar as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência, vocês estão dentro de nós, procurar extrair desse mundo interior essas leis de Deus para que nós possamos saciar as nossas fomes espirituais. Como nos diz Joana de Ângeles, nós somos um ser complexo, o homem integral possui necessidades mais abrangentes do que só as necessidades físicas ou só as necessidades sociais, mas nós temos também necessidades espirituais e emocionais, das quais essas duas, essa última, essa penúltima que é a espiritual, nós precisamos para saciá-las mergulhar dentro do nosso mundo interior para podermos extrair de lá as leis de Deus que irão nortear a nossa vida e saciar a nossa sede de fome espiritual e ao mesmo tempo nos fortalecer. Então, Jesus que nasceu em Belém da Judéia nessa casa de pão espiritual mostrando para nós que deveríamos também procurar esse alimento para nortear de forma correta a nossa vida, nós vamos ver que nessa passagem está escrito também que vieram magos do oriente a Jerusalém do qual nós não sabemos se foram três, quatro, cinco, dois, mas não importa, eram apenas magos que empreenderam uma viagem para encontrar segundo as profecias um grande espírito que reencarnaria naquela região e que seria conceituado como o rei dos judeus esse homem esse espírito muito evoluído que iria mudar toda a história da humanidade e quando a gente vai dentro de um pensamento dentro de uma linha metafórica a gente vai ver que esses magos viajaram à procura desse espírito que estava por nascer a gente vai vendo a importância também hoje no século 21 de nós empreendermos uma viagem nós também precisamos como este mago empreender uma viagem só que é uma viagem no sentido e na direção interior uma viagem de transformação interior uma viagem que permita que nós possamos transformar este homem velho no homem novo então nós também hoje no século 21 como esses magos nós precisamos empreender essa viagem buscar o nosso Cristo interno ou seja deixar que esse Cristo interno possa prevalecer na nossa vida assim como os magos foram buscar foram buscar em viagem né empreender uma viagem para encontrar o Cristo aquele grande espírito que renasceria na terra que seria o rei dos judeus mas que iria trazer toda uma transformação moral no panorama desse planeta nós hoje também no século 21 já as portas do mundo de regeneração que nós sabemos que nós estamos nesse período nesse pico de regeneração porque o planeta está todo envolvido num período de muito sofrimento como nós sabemos que foi descrito por nosso senhor jesus cristo no sermão profético em que jesus profetizou como se daria essa transformação no futuro do planeta de provas expiações para regeneração ele seria permeado inicialmente de um grande período de sofrimento para só depois verdadeiramente né ele se estabelecer declaradamente como um planeta de regeneração nós estamos nesse momento e precisamos empreender como estes magos empreenderam esta viagem interna na busca do nosso Cristo interno porque nós estamos na condição ou nós a grande maioria estamos na condição de espíritos imperfeitos mas nós temos uma destinação maior nós também podemos alcançar a hierarquia a ordem de espíritos puros mas para tal nós precisamos empreender essa viagem interior para mudar os nossos panoramas as nossas emoções transformar os nossos vícios em virtudes transformar as nossas sombras em luz então precisamos como uns magos empreender essa viagem nessa direção nesta busca do nosso Cristo interno passagem nos informa que o Herodes que era o rei daquela localidade lembrando que a Palestina estava sobre o julgo dos romanos ele também ficou alarmado nós vamos ver no personagem de Herodes a representação da cegueira do homem em relação às coisas espirituais Herodes ele vai representar para nós nesta passagem o domínio da matéria aquele homem ainda que é dominado pelos sentidos pelo mundo físico aquele homem que ainda é muito voltado para o materialismo aquele homem que ainda é muito egoísta muito interesseiro que só visa o seu próprio ganho o seu próprio bem-estar o seu benefício pessoal ele só luta pelos seus interesses pessoais então na pessoa de Herodes nós vamos ver essa personalidade ainda o predomínio da matéria o predomínio ainda do orgulho e do egoísmo o afastamento das leis de Deus a busca ainda desse homem tão imaturo pelos poderes temporais e ele então ele não compreendia como muito de nós ainda temos dificuldades ou como grande parte da humanidade ainda tem dificuldade de compreender que o poder temporal é como o próprio nome diz é temporal porque aquele poder que nos é concedido é um poder que pode ser retirado mostrando para nós nessa personagem do Herodes o quanto nós ainda nos iludimos pelas coisas da matéria buscamos às vezes com todas as forças do nosso ser o mundo material os interesses materiais as coisas materiais e ficamos agarrados ainda no nosso orgulho e no nosso egoísmo e esse orgulho e esse egoísmo nos mantém é eles que justamente nos mantém presos nos ciclos reencarnatórios da dor esse orgulho e egoísmo que nós ainda temos tanta dificuldade para nos desvencilharmos para transformá-los em caridade em humildade como está no evangelho então na pessoa de Herodes nós vamos ver a representação do poder temporal poder que nós sabemos que se nos é concedido pode nos ser tirado nós ainda na nossa sem maturidade não compreendemos a importância da autoridade atemporal que era o que nosso senhor Jesus Cristo ele tinha Jesus tinha autoridade o que que é autoridade a autoridade ela representa a conquista do espírito imortal que conquista essa a conquista da sua moralidade a conquista através do trabalho de moralizar-se a partir do momento em que a gente trabalha que a gente se moraliza através da vida de relação da vida de sociedade do mergulho dentro de nós mesmos através desse processo de moralização nós vamos automaticamente tendo autoridade então Herodes na representação como como humano e o temporal ele também tinha essa essa dificuldade de compreensão de entre a temporalidade do poder e a autoridade da atemporalidade a qual a gente vai adquirindo através do processo de autoconhecimento e da reforma íntima porque também não adianta a gente ficar fazendo um mergulho dentro de nós descobrindo quem somos verdadeiramente os conteúdos negativos com os conteúdos positivos se nós não estamos dispostos a fazer a transformação dos conteúdos negativos em positivos então nós precisamos fazer essa reflexão precisamos fazer essa reflexão e empreender essa viagem como os magos empreenderam essa viagem na qual eles foram guiados pela estrela que nós vamos falar também nós precisamos empreender essa viagem para fazer a transformação necessária do nosso mundo interior nós vamos ver uma situação que está nas entrelinhas é que os magos de oriente eles sabiam que nasceria dentro da cultura dentro do povo judeu um espírito de uma envergadura significativa que transformaria não só aquele povo mas transformaria a humanidade toda e aí a gente fica pensando como é que será que eles tiveram notícia disso tudo e hoje a gente com a literatura espírita precisamente com as obras que foram psicografadas por Chico Xavier Chico Xavier precisamente a obra A Caminho da Luz que é uma psicografia de Emmanuel o espírito Emmanuel nós vamos ver lá como é que a gente vai entender como é que as outras culturas tinham essa notícia porque se fosse hoje a gente falasse porque foi transmitido pela internet a gente acessou o Google e a gente ficou sabendo alguém mandou um WhatsApp para o outro que estava escrito isso em algum lugar mas a gente tem que entender que naquela época não tinha nada disso como se sabia se sabia porque a gente sabe hoje pela literatura espírita e as obras complementares principalmente essa que eu acabei de citar A Caminho da Luz lá Emmanuel vai confirmar para todos nós em ressonância em comum acordo com a revista espírita com as obras básicas da codificação que nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governadores do planeta Terra e lá nessa obra de Emmanuel ele nos mostra que nosso Senhor Jesus Cristo enviou de tempo a tempo a diversas comunidades a diversos povos da Terra ele enviou seus missionários e como foi ele que enviou é claro que esses missionários falou da vinda dele futuramente porque ele falou que ele vinha futuramente ele reencarnaria na Terra ele mesmo pessoalmente vinha trazer uma mensagem significativa para a humanidade terrestre poder se transformar poder salvar aguardar-se então a gente compreende hoje por essa literatura que outros povos também tiveram notícias porque foi o próprio Jesus que enviou os missionários religiosos em todas as outras culturas em outras localidades sem ser palestina Jesus também teve a preocupação de mandar para outros povos missionários também para que outros povos tivessem condição de espiritualizar-se de moralizar-se e esses missionários então deixaram nos seus livros religiosos que foram construídos escritos posteriormente foi deixado foi anunciado a vinda desse grande espírito que nós sabemos hoje que é um dos governadores do planeta Terra então é claro que os magos eles tinham essa noção também através da cultura religiosa deles eles tinham noção de que nasceria na Terra em dado período que não se sabia exatamente a data mas num dado período nasceria esse grande espírito que transformaria todo o panorama moral do planeta Terra e o que parece esses magos eles foram guiados por uma estrela que recebeu posteriormente o nome de Estrela de Belém Kardec trabalhou essa questão da Estrela de Belém uma questão bastante polêmica porque até hoje ninguém chegou a conclusões sólidas em relação à Estrela de Belém o que a gente sabe categoricamente até por Kardec e até por outros estudiosos de religiões da religião cristã é claro que com certeza não foi um fenômeno astronômico isso Kardec trabalhou na obra básica da codificação no livro A Gênese capítulo 15 e tem precisamente o 4 se vocês podem ir lá acionar e com certeza não foi um fenômeno astronômico porque não tinha como uma estrela se movimentar daquela forma conduzir pessoas e depois parar ficar um período ali e depois ir embora não existe um fenômeno astronômico que pudesse ser explicado ou comprovado que pudesse tal situação então o que se sabe com certeza que não foi um fenômeno astronômico o que Kardec supõe é que possivelmente aquele fenômeno brilhoso que parecia uma estrela que resplandecia possivelmente deve ter sido segundo Kardec a visita de um espírito discol um espírito que foi visitar nosso Senhor Jesus Cristo que estava renascendo no plano na dimensão material na terra então Kardec acredita estudioso como ele era ele sabe que o perispírito por suas por suas múltiplas propriedades como por exemplo a irradiação a luminosidade ele sabe que espíritos de uma grande envergadura eles podem fazer com que seu perispírito se torne luminoso até o ponto de ser percebido por algumas pessoas então Allan Kardec acredita que não era uma estrela mas sim a visitação de um espírito de uma envergadura significativa bom nós vamos pensar uma coisa que talvez vocês também já estiveram fazendo as suas perguntas aí em casa por que que Herodes perguntou para os magos se já tinha visto a estrela possivelmente porque essa estrela ela não foi visível a toda uma comunidade se fosse uma estrela daquele significado tão luminoso tão grande e que se destacasse no céu se fosse um fenômeno astronômico todo mundo teria capacidade de perceber mas a gente vê que Herodes está por fora ele não viu nada nos céus e quando os magos saem dali da presença de Herodes eles são direcionados por essa estrela se fosse um fenômeno de físico das leis materiais uma estrela verdadeiramente ou um cometa ou uma conjunção que fosse seria visível aos olhos de outras pessoas Herodes não ia precisar pedir a ninguém para falar para perguntar já apareceu estrela onde que está essa estrela ele mesmo ia ver com os próprios olhos dele então é claro isso vai ao encontro do que o Kardec colocou possivelmente não foi uma estrela foi uma aparição de um espírito superior e esses magos aqui eles estão vestidos eles estão dentro de um contexto eles vão representar portanto a mediunidade retamente conduzida que é claro que os magos eram médios e eles viram a manifestação desse espírito não foi um fenômeno que foi visível a todos os olhos mas só os olhos daqueles que já estavam mais despertos por valores espirituais então os magos aqui simbolicamente eles poderão representar para nós a mediunidade retamente conduzida mas simbolicamente os magos poderão representar nessa passagem também a relação de nosso Senhor Jesus Cristo o Messias tão esperado com a relação dele com os gentios com toda a comunidade terrestre mostrando para nós já logo no seu nascimento a importância de nós conseguirmos vencer as fronteiras as fronteiras da nacionalidade as fronteiras dos nossos preconceitos as fronteiras que nos separam verdadeiramente uns dos outros Jesus veio para a comunidade terrestre ele não veio exatamente exclusivamente para um povo mas ele vem para a comunidade terrestre e essa passagem de uma forma simbólica ela deixa para nós esse ensinamento então os magos também poderão além de representar a mediunidade retamente conduzida a mediunidade disciplinada a mediunidade moralizada mas também representar a relação do Cristo com todos os povos terrestres mostrando para nós já no início da sua chegada aqui na Terra a importância de não só nós entendermos que nós somos irmãos uns dos outros mas a importância de nós sentirmos isso dentro do nosso coração e hoje no século XXI com tudo isso que nós estamos vivendo nós precisamos verdadeiramente fazer uma grande reflexão eu sinto outro verdadeiramente como meu irmão ou não eu tenho protegido o outro tanto quanto eu quero proteção para mim agora em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo eu tenho me preocupado tanto com o outro quanto me preocupo comigo mesma vai a reflexão muito bem é deixa-me ver o tempo vou ler aqui para vocês do livro A Caminho da Luz só um pedaço do capítulo número 12 do livro A Caminho da Luz intitulado A Vinda de Jesus vamos ver um pequeno trecho o que nos fala Emmanuel ele diz assim sim o mundo era um imenso rebanho desgarrado cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades salientando-se que muitos cultos religiosos do oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor sua palavra mansa e generosa reunia todos os importunados e todos os pecadores e ainda hoje agora são palavras minhas só Jesus tem esse poder novamente para retirar a nossa para nos ajudar a transformar a nossa vaidade e fazer com que a religião os ensinamentos dele possam ser passados sem o personalismo só o amor e a bondade do Cristo realmente para reformar todo o panorama social do nosso planeta um planeta que está vivendo francamente um período de inversão de valores só os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo para operar em cada um de nós a necessária transformação para que verdadeiramente esse mundo também possa ser transformado isso são palavras que lá Emmanuel nos deixou e que nos traz essa reflexão só Jesus para verdadeiramente transformar o panorama da terra é interessante que os magos então foram guiados por aquela estrela mostrando para nós que nós também precisamos empreender a nossa viagem de transformação do nosso mundo interno mas seguindo uma estrela um norte quem é essa estrela esse norte é o nosso modelo e guia nosso Senhor Jesus Cristo ali mais uma vez o simbolismo nos mostra precisamos também seguir essa estrela quem é essa estrela maior essa estrela que vai nos conduzir estrada fora na direção do nosso mundo interior nos ajudando a transformar na transformação do homem velho renovando ele em homem novo mais moralizado mais amoroso mais misericordioso mais brando e pacífico para isso nós precisamos de uma bússola para empreender essa viagem e essa bússola é nosso Senhor Jesus Cristo ele é nossa estrela de Belém hoje no século XXI os magos então deixaram para nosso Senhor Jesus Cristo como nos conta a passagem de Mateus três presentes que são simbólicos e agora eu vou convidar vocês a fazermos a darmos a esse presente que ele recebeu que foi o ouro o incenso e a mirra que nós possamos agora nesse instante viajar por níveis de interpretações fazer tecermos algumas reflexões em cima desses presentes tecer algumas modalidades de interpretações e com elas várias reflexões para o nosso mundo interior agora eu faço um convite a vocês a gente viajar dentro de níveis de interpretações dos presentes que foram ofertados a nosso Senhor Jesus Cristo primeiramente o primeiro nível que não tem nada a ver com hierarquia de mais importante ou menos importante o primeiro nível de interpretação é que os presentes que foram ofertados para Jesus que foram o ouro o incenso e a mirra eles guardavam inicialmente uma relação com as profecias daquele povo porque Jesus como a gente sabe no próprio livro A Caminho da Luz enviou muitos mas muitos missionários para o povo judeu nós vamos ver isso são palavras e nós sabemos que esses muitos missionários nasceram e foram e nasceram como profetas dentro desse povo de Israel dos judeus e eles deixaram muitas profecias profetizaram principalmente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e que nosso Senhor Jesus Cristo seria presenteado justamente por ouro incenso e mirra vocês podem ir lá ou dar uma olhadinha nas obras no Velho Testamento e no Antigo Testamento onde vocês vão encontrar as profecias ouro incenso e mirra foi o que foi presenteado nosso Senhor Jesus Cristo presentes simbólicos primeiro nível de simbolismo que nós estamos extraindo são as profecias mostrando justamente que Jesus era o Messias tão esperado porque o ouro era muito apropriado para se dar como presente a um rei e Jesus ele vinha à terra ele era como estava nas profecias o rei dos reis ele era o Messias esperado o incenso que era um presente que era muito apropriado para ser dado para um sumo para um sumo sacerdote ou para um sacerdote porque então Jesus também recebe o incenso porque ele verdadeiramente como rei dos reis para aquela comunidade simbolicamente ele seria o último o mais representativo de todos os sumo sacerdotes que nasceria naquele povo então eu falo assim mas o que tem a ver o sumo sacerdote o que tem a ver que aquele povo a forma de governo deles era teocrática então o sumo sacerdote seria como se fosse um rei um presidente maior uma figura representativa maior e também para aquele povo que estava esperando o Messias eles sabiam que esse Messias viria seria o sumo sacerdote porque ele teria ele seria aquele que teria a capacidade para realizar finalmente a comunhão daquele povo com Deus finalmente definitivamente porque várias alianças várias tentativas de aliança haviam sido feitas por aquele povo mas aquele povo como a gente sabe por ser um povo muito orgulhoso havia falhado em todas as tentativas de comunhão definitiva com o Pai então eles estavam esperando esse Messias porque ele faria essa comunhão definitivamente com o Pai e é isso ele é o caminho é a verdade e a vida só nosso Senhor Jesus Cristo através dos seus ensinamentos dos seus exemplos de conduta que poderão verdadeiramente nos facultar também essa comunhão definitiva com o Pai porque nós sabemos que os espíritos puros como nos foi dito no livro A Caminho da Luz como nos foi dito nas obras de André Luiz precisamente Evolução em Dois Mundos essa comunidade de espíritos crísticos espíritos superiores como Cristo eles estão em comunhão perfeita com o Pai imagina nós também vamos um dia estar em comunhão perfeita com o Pai mas nós precisamos aceitar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo albergá-los dentro de nosso coração e a mirra a mirra era um presente simbolizando que aquele que a recebeu naquele instante iria morrer iria sofrer iria ser crucificado iria ser sacrificado por aquele próprio povo que não iria reconhecê-lo então os magos dão um presente para aquele que depois finalmente ele seria morto sacrificado pela nossa ignorância pelos nossos valores invertidos olha há quantos séculos nossos valores andam invertidos há quantos séculos nós andamos ainda na contramão vamos a outros níveis de interpretação porque podemos dar outros níveis ouro incenso e mirra também pode ser interpretado ser visto como o tríplice aspecto do homem encarnado nós como criaturas encarnadas que nos encontramos temos um corpo de carne que temos que zelar e esse corpo de carne ele é ligado ao espírito que somos nós através do nosso perispírito lá onde nós vamos encontrar nesse perispírito registros marcas e memórias como nos diz Gabriel Delane e a gente fica pensando marcas memórias memórias tem a ver com todo o meu aprendizado mas marcas marcas dizem respeito às nossas falhas às infrações que nós cometemos ao longo das nossas encarnações ficam lá registradas para que em dado momento em dado momento o ouro desculpa o ouro representa o espírito o incenso vai representar o perispírito e o corpo vai representar a mirra então é no corpo que nós vamos ter a oportunidade ou seja é na dimensão material que nós vamos ter a oportunidade de retirar as marcas que nós deixamos impressas negativamente no nosso perispírito e nós vamos ter a oportunidade de sanar sanar retificar essas marcas através da boa vivência das nossas provas e expiações aí outra reflexão que nós precisamos fazer como nós temos passados as nossas provas e expiações temos lamentados lamureados ou nós temos dado graça erguidas a nossa cabeça e seguido em frente na direção das transformações interiores que nós precisamos fazer então também o ouro o incenso e a mirra pode representar esse tríplice aspecto o homem encarnado que ele é composto por um corpo o perispírito que nunca o abandona e nós que somos os espíritos imortais que vivenciamos na dimensão material com a grande oportunidade de vivenciando nesta dimensão nós podermos sanar as nossas dívidas passadas e também adquirir novos conhecimentos que nos deixarão mais fortalecidos para enfrentar outros desafios mas também pode representar o ouro incenso e a mirra as três revelações Moisés que nos apresentou um dez único Jesus que nos apresentou um pai de infinito amor e misericórdia e a doutrina dos espíritos que veio aclarar que veio trazer profundidade a todos esses ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo então é uma benção para todos nós termos a doutrina dos espíritos e que possamos aproveitar bem essa doutrina porque ela poderá com seus esclarecimentos não só nos dar informações nos trazerem verdades que nos libertam dos ciclos reencarnatórios de dor mas também nos proporcionar consolo para os nossos momentos de dificuldade no outro nível de interpretação esse ouro esse incenso e essa mirra ela poderá estar representando dentro de uma questão da temporalidade o passado o presente e o futuro o passado que precisamos muitas vezes vencer mas do passado só temos coisas ruins? não no passado também temos uma série de informações e de vivências que são de suma importância para nos fortalecer no contexto atual e servir de diretrizes para nós trabalharmos as questões negativas do passado portanto a gente vê que só tem um período no tempo um período no tempo onde nós podemos transformar a nossa vida e também construir uma vida melhor esse tempo é agora é o presente é exatamente o momento de agora o que nós temos feito com o presente o nosso presente será que eu estou aqui nesse instante ouvindo essa live mas pensando nos afazeres de casa ou pensando nas coisas que eu preciso executar na segunda-feira ou será que eu estou aqui de corpo e alma entendendo que é só no presente que eu vou poder equacionar a minha vida por isso que Jesus disse a cada dia basta o seu mal se nosso momento é de dificuldade não adianta a gente ficar se desesperando pensando o que vai ser de mim o que vai ser de mim amanhã depois ou depois de amanhã não o que você pode fazer hoje faz um checklist hoje eu posso fazer isso então eu faço aí vou arriscar estou fazendo o que mais eu posso fazer faço isso posso fazer isso então vou fazer vou fazer o checklist porque nós não temos nenhum poder no futuro o passado passou e o futuro ele está sendo construído no presente então o único poder que nós temos em relação a temporalidade é o presente no presente transformamos o nosso passado e no presente nós construímos o nosso futuro então esses três presentes também podem simbolizar a temporalidade e o bom uso da temporalidade o bom uso da temporalidade vamos seguindo em mais um nível de interpretação que eu vou dar para vocês para a gente poder encerrar porque nós podemos viajar por esses níveis de interpretação sobre os presentes que foram ofertados ao nosso Senhor Jesus Cristo um outro nível de interpretação é que esses três presentes o ouro o incenso e a mirra eles poderão representar a evolução do amor como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem do Espírito Lázaro intitulada Lei de Amor que diz mais ou menos assim eu vou tentar me lembrar da passagem diz mais ou menos assim que no início dessa nossa trajetória em busca e na direção do amor éramos somente instintos então nós nos agregávamos nós nos procurávamos tão somente por uma questão de sobrevivência biológica mas diz Lázaro porque ele vai descortinando um panorama do amor ele diz quanto mais corrompidos e avançados sensações e nasce no homem então o amor o amor de condições o amor do prazer nasce dentro de nós e aí nasce esse amor de condições em que a gente só ama o outro se o outro for assim se o outro for assado a gente que tem tantas condições pra amar e Jesus mostrou pra gente que o amor é sem fronteiras né ele ama todos nós Jesus nos conhece a todos pelo nome conhece a todos nós todo o nosso currículo desde quando a gente chegou aqui na terra então Jesus conhece a todos nós sabe quem quem somos o que já fomos o que estamos preparando pro nosso futuro através de nossos comportamentos e atitudes e apesar de tudo isso apesar de tudo isso de tantos erros que ainda temos dentro de nós de tanto orgulho que ainda temos de tanta vaidade que ainda temos de tanto egoísmo que ainda temos Jesus nos ama mas diz Lázaro no início eram somente extintos quanto mais corrompidos e avançados sensações onde nasceu esse amor de troca esse amor de barganha esse amor que ainda tem fronteiras porque ainda tem condições mas ele diz depois de mais corrompido e avançado ele diz quanto mais instruídos e depurados nós temos os sentimentos nasce dentro de um homem os sentimentos e o auge de todos os sentimentos diz o espírito Lázaro é o amor esse amor sem condições esse amor sem fronteiras mas vejam que interessante essa colocação de Lázaro ele diz quanto mais instruídos e depurados então não é só instrução porque instrução pura é intelectualizar-se mas ele fala de depuração é o bom uso da intelectualidade é colocar o intelecto a inteligência para ajudar no processo de decantação dos sentimentos o que ele diz mas instruídos e depurados então ele está falando de depuração ele está falando de decantação e tem tanta coisa dentro de nós que precisa ser decantada cada um é que sabe de si eu estou pensando aqui nas minhas listas de coisas que eu preciso decantar dentro do meu mundo interior isso que eu preciso decantar no meu interior vai representar essa transição entre o incenso e a mirra essa mirra que representa também uma erva que cura uma erva amarga mas também tem propriedades terapêuticas a vida aqui na terra meus irmãos é uma vida é uma vida que muitas vezes ela é amarga de ser vivida é amarga de ser provada sem dúvida nenhuma todos nós nesse período de quase um ano que nós estamos nesse processo de pandemia tivemos altos e baixos e ai de nós se não tivesse o Cristo se não tivesse a doutrina dos espíritos a nossa vida tinha amargado de vez então como a gente viu aqui alguns processos de interpretação nós vamos ver que finalmente os magos em sonho eles foram avisados em sonhos para que não voltassem mas que seguissem por outros caminhos não voltassem para Herodes e que nós também possamos seguir por outros caminhos e não voltar para trás olhar para trás olhar para esse panorama temporal porque Herodes representa a vida material representa ainda as sombras que habitam dentro de nós que nós não olhemos para trás mas olhemos para frente essa belíssima estrela de Belém que representa as mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos tomar esse caminho esse rumo e essa direção que esse caminho esse rumo e essa direção guiada por essa estrela por esse nosso modelo guia que é o Mestre Jesus esse caminho e essa direção é trazer Jesus para dentro da manjedoura dos nossos corações precisamos albergar nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações lá ele precisa morar é lá que ele precisa ser acolhido é lá que ele precisa ser vivido mas para isso precisamos decantar ainda os sentimentos impuros que albergamos ainda em nossos corações desejo a todos vocês esses presentes e como última reflexão uma última reflexão hoje deixo para vocês hoje no século 21 qual seria o presente que nosso Senhor Jesus Cristo gostaria de receber de nós então fica aí a nossa última reflexão que o nosso 2021 seja pleno de amor em nossos corações que possamos transbordar amor transbordar compreensão e misericórdia é o que eu desejo para mim e é o que eu desejo para todos vocês muito obrigado a esta casa tão querida que me fez esse convite e esta oportunidade que para mim representou uma verdadeira reflexão gratidão a todos vocês paz e luz gratidão em mim estou vendo as pessoas bastante agradecidas por todo o carinho por toda essa reflexão que você nos proporcionou nesse primeiro dia do ano e lembrando que a gente costuma comemorar no dia 6 de janeiro o dia de reis não sei se o pessoal ainda participa da folha de reis não sei se tem aí em Petrópolis também descove se tem em Teresópolis mas é uma tradição já bastante interessante na nossa cidade aliás na cidade no estado do Brasil diga-se de passagem interessante que marca também um parte para a minha família porque é aniversário de casamento dos meus pais também parabéns a eles obrigado deixa eu então aproveitar e lembrar para todo mundo para quem não deixou o seu joinha não deixou o seu coraçãozinho ainda tem oportunidade que a gente vai passar para os avisos agora e aí daqui a pouco eu vou chamando o pessoal para poder falar também um pouquinho sobre essas questões lembrando das nossas reuniões públicas que se mantém nesse período 10 horas da manhã e segundas-feiras é o Mauro e as palavras do código aliás pérolas da codificação quartas-feiras 15 horas eu play Joe Doris a gente vai ver como vai ficar essa semana a partir dessa semana com as palavras do codificador quartas-feiras às 15 horas nesta semana nós já temos esse novo calendário Edson Wilson trará pactos poder oculto talismãs feiticeiros bênçãos e maldições dentro do âmbito de livro dos espíritos questões 549 a 557 o título é longo mas é bastante necessário para a gente trabalhar também na quinta-feira às 16 horas dia 7 nós teremos o Carlos Alberto que falar das questões de livro dos espíritos 400 a 412 e na semana que vem às 19 horas teremos Sônia Formiga aqui na nossa palestra de sábado e aí lembrando vários avisos hoje estão meio assim a gente está em ritmo de excesso só lembrando do início da nova turma de estudo sistematizado do tema espírita que se dará mexendo com a modalidade virtual e aí lembrando podem quem quiser entrar ou de repente conheça alguém que queira participar pode mandar essa mensagem que está na nossa timeline do facebook pode pegar o número do Ralf que está aí ou procurando esse mesmo arquivo dentro daqui da timeline do facebook da casa você já tem o link para ir direto para a casa aliás para o link do whatsapp da casa da cultura espírita de Olinda Amorim deixa eu só fazer uma coisinha aqui eu sempre brinco que eu brinco de obsessor eu fico catando quem é que deixou sua marquinha aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre quem é que deixou quem é que deixou sua curtida aí também e não deixou seu boa noite então vamos saudando deixa eu ver aqui deixa eu ver onde eu parei aqui Renata Leonardo quem mais Joel Almada Marcelo Redivivo e Jelena Azevedo deixa eu só mudar aqui um pouquinho tirar esses avisos que não tem mais necessidade todo mundo já sabe de tudo Patrícia Romeiro Juliana Mendes Lúcia Xavier Garcia Lilia Frias Alexandre do Vale Elisabeth Souza Barros Cláudia Santana Célia Leal Fernando Costa Mauro Pumar Sônia Maria Oliveira Márcia Leal Niu Raci Rosário Neila Brand Carlos Guimarães Célia Leal eu acho que eu já tinha comentado deixa eu ver agora se mais alguém deixou mais algum recadinho aqui Yasmini Diogo Marcelo Buczynski Maria Idalina Quintela e aí vamos ver quem deixou a curtida o problema que eu sou igual para o seu sou vou encatando tudo quem é que deixou sua marquinha para a gente poder já que não tem livro preto vai ser livro aqui mesmo vamos ver aqui as curtidas do Facebook Carla Overney Carmen Fortuna Thelma Helena Figueiredo Arieta Juliana Mendes Adriana Frois Suzy Nunes Suzy Nunes Ligia Gregory Leila Rangel Mirtes Assunção e Ralph Campos e quem chegou depois não fique tristinho a gente envolve você de qualquer maneira a gente fica com carinho e lembrando que quem quiser compartilhar fique à vontade também e gente agora sem querer abusar mas abusando eu vou pedir para você fazer a nossa peça final fácil obrigado Senhor Deus Pai de infinito amor de infinita misericórdia nós só temos que te agradecer por tantas coisas boas na nossa vida até mesmo pelos momentos de provas e expiações que nós ainda como crianças tão rebeldes às vezes batemos os pés no chão gratidão por estarmos encarnados por termos uma casa para morar um trabalho o alimento de cada dia gratidão Senhor pela doutrina dos espíritos que nos trouxe tantos esclarecimentos que abre novos horizontes para nós e ao mesmo tempo que nos esclarece também nos fortalece para vencermos as nós mesmos que esse novo ano que nos foi concedido repleto de vários dias que são tantas outras concessões e novas oportunidades que possamos aproveitar ao máximo Senhor para trabalharmos os defeitos que ainda possuímos para decantar as nossas emoções ainda que precisamos e que possamos também Senhor olharmos para nós e enxergarmos enxergarmos nossos potenciais que estão dentro de nós que estão em processo de semente só aguardando o terreno da nossa boa vontade do nosso amor da nossa decisão e da nossa perseverança para que essas sementes do bem possam prevalecer na nossa vida rogo nesse instante Senhor aproveitando esse momento de união de pensamentos e sentimentos por todos aqueles profissionais que estão na linha de frente trabalhando contra o Covid rogos também por todas as famílias que tiveram que tiveram Senhor os problemas a doença do Covid e que muitos perderam até mesmo seus entes queridos que cada um através dessa prece possa ser envolvidos e se sentirem um pouco mais reconfortados e encorajados para as lutas da vida rogo por todo esse planeta azul e em todos os pontos aonde a dor atreve a dúvida e ainda imperarem e gratidão eterna por todos os momentos da nossa vida obrigada Senhor obrigada a todos pelo carinho pelas boas palavras e um feliz 2021 para todos nós obrigada a casa de Olinda Morinha a todos muito obrigada obrigada Felipe nós que agradecemos por toda essa prontidão por essa parte riquíssima e forte abraço para você obrigada você também desejo de um 2021 fantástico mesma coisa também abraço para cada um que está aqui presente também compareceu compartilhando esse momento de comemão de pensamentos um beijo no coração de todo mundo então fiquem com o sorrisão do nosso amado Mestre Jesus e até a próxima obrigada e aí e aí e aí Obrigado.